Bom dia, bom dia meus amores, vou gravar mais um vídeo para vocês aqui no meu canal, espero que vocês gostem, deixe o compartilho, já deixe o seu like e comente aí embaixo para o youtube entender que vocês estão gostando do meu vídeo, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso ai né gente. Lavinhas vazias, tudo limpa e organizada, vazia, lavada, ok. Olha minha gente, tudo limpo, tudo organizado, pia limpa. É isso ai minha gente. Tô fazendo almoço e já tô terminando. Feijão minha gente. Arroz, tá pronto. Aqui é a carne, tá quase pronta já. A golinha tá pronta. Gente, a carne já tá boa. Douradinha, perfeita. Pronto, o almoço já tá pronto. Vou dar uma ajeitadinha no meu quarto agora gente. Dá uma limpada lá, aí eu vou almoçar rapidinho. Já vou almoçar agora. Tchau. 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 Prontinho, minha gente. Quarto. Cama organizada. Tudo limpinho, ó. Pino. Tchau. Tchau. É isso aí, tchau, tchau. Se vocês gostarem, deixe seu like.